Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero trazer uma palavra abençoada pra você, eu quero trazer uma mensagem que pode mudar o rumo da sua vida, por isso preste muita atenção ao que o senhor vai falar ao seu coração, tá bom? Ao final dessa mensagem, nós vamos fazer uma oração, nós vamos unir a nossa fé e eu tenho certeza será uma benção, a nossa vida espiritual será renovada em nome de Jesus. Mas antes de começarmos, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra você receber as notificações do YouTube assim que eu colocar os próximos vídeos, tá bom? Então na mensagem de hoje, eu quero falar com vocês sobre como fazer a melhor escolha da sua vida. Eu me lembro que quando eu me converti, quando eu fui pra igreja e eu comecei a ouvir sobre Jesus, muitas pessoas diziam pra mim, Deus tem grandes planos pra você e aquilo tudo enchia o meu coração de esperança, mas ao mesmo tempo eu pensava, será que realmente Deus tem um plano pra vida de cada um? O que que eu devo fazer para que os planos de Deus se cumpram? Se você também já teve esse tipo de questionamento, eu quero te dizer que tudo começa quando você convida Jesus para morar no seu coração e pra isso eu quero ler uma passagem que está em Apocalipse capítulo três, o versículo vinte, que diz assim ó, eis que estou a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e ceiarei com ele e ele comigo. Nessa passagem, nós vemos que Jesus, ele não interfere na escolha de ninguém, ele fica do lado de fora, batendo na porta do nosso coração, esperando que nós o convidemos para entrar em nossa vida. E por que ele faz isso? Porque ele não quer que as pessoas sejam forçadas a ficarem ao seu lado. Ao invés disso, ele espera que elas obedeçam por amor. Ontem mesmo eu estava falando de Deus, do evangelho pra uma pessoa e eu falei de Jesus, falei da importância de nós termos ele como nosso senhor e salvador, da importância de nós pensarmos nas coisas eternas, porque as coisas dessa terra são passageiras e nós passamos muito rápido por aqui. E eu me lembro que ele foi muito tocado, ele gostou muito de ouvir sobre as mensagens da Bíblia, mas só Deus sabe se ele realmente vai abrir o coração ou não pra Jesus. Tem muitas pessoas que demonstram em primeiro momento que elas querem andar com Deus, que elas aceitam Jesus, mas passa o tempo, essas pessoas se esquecem, elas voltam pra vida antiga que elas tinham antes e elas nem se importam mais se elas estão salvas ou não, se Deus está com elas ou não. E ao mesmo tempo, tem outras pessoas que parecem que rejeitam a mensagem do evangelho, elas nem dão bola pra isso, mas com o tempo, elas se arrependem e elas se firmam com Deus e elas nunca mais saem da presença dele. E tem uma parábola que Jesus contou lá em Mateus capítulo vinte e um, o versículo vinte e oito, que chama a parábola dos dois filhos. E eu gosto muito dessa parábola porque ela é muito real nos nossos dias. E Jesus contou que havia um homem que tinha dois filhos e ele chegou pro primeiro filho e ele disse assim, filho, eu quero que você vá trabalhar hoje na vinha. E aquele filho respondeu, não quero pai, mas depois ele mudou de ideia e ele acabou indo. E depois o pai chegou no outro filho que ele tinha e ele disse a mesma coisa. E aquele filho respondeu, sim senhor, mas ele acabou não indo. E aí Jesus perguntou pras pessoas, qual dos dois vocês acham que fez a vontade do pai? E eles responderam, o primeiro filho. E Jesus falou, é verdade. Aquele filho falou que não queria ir e depois acabou indo. E aí Jesus completa aquela parábola dando uma mensagem muito dura para os religiosos da época. E ele disse assim, ó, tome cuidado porque as prostitutas e os cobradores de impostos estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque desde João Batista o arrependimento tem sido pregado e vocês não creram em mim e nem se arrependeram, mas esses homens, esses desprezados da sociedade, eles estão acreditando e eles se arrependeram dos seus pecados. Então isso acontece muito no nosso dia a dia. Tem pessoas que nós não damos nada pra elas, nós não acreditamos nelas, mas elas abrem o coração pra Jesus e a vida delas é transformada. Tem muita gente dentro da igreja que a pessoa não experimenta uma transformação, a pessoa não é salva, mesmo conhecendo tudo da Bíblia, conhecendo os ensinamentos de Jesus e aí essas pessoas ainda acham ruim das outras que acabaram de chegar na igreja, que tinha uma vida totalmente destruída, uma vida bagunçada e essas pessoas são transformadas e isso acontece porque Deus, ele conhece a profundidade do nosso coração, mas infelizmente, a maioria das pessoas escolhe o caminho errado, essas pessoas não querem levar a vida da maneira de Deus, elas não querem fazer a vontade do pai e elas ainda acham que Deus tem que fazer a vontade delas. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, Deus, ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele e quando uma pessoa fecha o coração pra Jesus, ela não sabe, mas lá na frente, as coisas poderão dar errado e o inimigo vai fazer de tudo pra tentar destruí-la, porque ela desprezou a única porta de salvação que existe para o pecador. Mas por outro lado, tem muita gente que faz a escolha certa e decide carregar a sua cruz, decide seguir os passos de Jesus e o que acontece? Elas se tornam propriedade exclusiva de Deus, é isso que a Bíblia diz e tudo começa a cooperar para o seu bem, Deus começa a fazer uma obra linda, uma obra de restauração, de transformação e o que é melhor, quando essa vida acabar, elas vão receber a vida eterna prometida por Jesus. Amém? E só pra gente encerrar essa mensagem, eu quero ler com você uma passagem do profeta Jeremias, que ele disse assim ó, bendito é o homem cuja confiança está no senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Aleluia, glória a Deus, assim é a vida do cristão, irmão, do verdadeiro cristão, aquele que anda com Jesus, aquele que confia em Deus, sabe que a sua vida está plantada no terreno certo e mesmo que algumas coisas de errado, a sua fé nunca é abalada, porque ele entendeu que nada foge do controle de Deus e que tudo contribui para o seu bem. Aleluia. Então se você, meu irmão, você chegou à conclusão de que você não consegue resolver as coisas sozinho e que o seu amanhã é incerto, que você não sabe o que vai acontecer no seu futuro, eu quero te convidar a entregar o seu coração, a sua vida pra Jesus hoje, não deixe pra amanhã, não pense assim, ah, mas eu primeiro preciso consertar a minha vida, eu tenho tantas coisas pra arrumar, saiba de uma coisa, é Jesus quem vai te ajudar a mudar a sua vida e sozinho você não vai conseguir nada, porque só ele pode te guiar por caminhos seguros, só ele pode te dar a salvação, então não brinque com as coisas eternas, a nossa vida que é muito passageira e Deus está contando conosco, Deus quer saber se nós vamos tomar essa decisão de caminhar com ele a partir de hoje e caso você já tenha aberto a porta do seu coração pra ele, então permaneça ao lado dele, busque a comunhão através da oração, da leitura da palavra, da meditação e principalmente agindo conforme ele manda, assim meu querido irmão e minha irmã, você vai estar no lugar mais seguro do mundo, no centro da vontade de Deus, amém? O mundo pode estar desabando, mas você ainda vai ter paz, você vai ter um Deus que vai estar cuidando de você, te protegendo, te defendendo e nada poderá destruir a sua fé, amém? Agora eu quero fazer uma oração por você, se você puder, feche os seus olhos e vamos levantar um clamor, vamos adorar a Deus, agradecer pela palavra dele que sempre fala conosco, vamos louvar o senhor, amém? Senhor meu Deus e meu pai, quero te agradecer pela nossa vida, pela tua palavra que sempre renova as nossas forças, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos e eu te peço meu pai que o senhor venha bater na porta do nosso coração mais uma vez, quantas vezes, senhor, o senhor tem nos chamado, quantas pessoas agora estão ouvindo esta mensagem e estão longe dos teus caminhos, se desviaram por algum motivo, talvez por causa do pecado, talvez por causa de alguma decepção, frustração, mas senhor, tu és aquele que vai atrás em busca da ovelha perdida, Jesus, essa vida é preciosa, ela custa o sangue de Jesus e nós te pedimos, senhor, derrama da tua misericórdia, perdoa as nossas falhas, a nossa teimosia, a nossa desobediência, oh meu pai, eu te peço para que o senhor abra os nossos olhos espirituais, para que a gente enxergue a tua graça, a tua oportunidade de salvação, abra também, senhor, os ouvidos espirituais, pra que essa pessoa ouça a tua voz, o teu chamado e ela permita que o senhor seja Deus na vida delas, meu pai, e que ela confie no senhor e se entregue completamente aos teus cuidados, porque não existe ninguém neste mundo que nos ame como o senhor, oh meu pai, muitas pessoas agora estão colocando o coração e a fé no senhor, meu pai, muitas senhoras estão desanimadas, estão cansadas de viver neste mundo, mas nós não podemos tentar contra a nossa vida, nós só podemos entregá-las nas tuas mãos, porque aquilo que é impossível ao homem é possível para ti, oh meu pai, que o senhor possa reconstruir a nossa vida, assim como a tua palavra diz que nós somos o vaso e tu és o olheiro e ainda que o vaso venha se despedaçar, o senhor faz de novo conforme a tua vontade, senhor, quantas vezes nós agimos por impulso, agimos sem confiar em ti, agimos por contra própria e depois nós sofremos as consequências, Jesus, nós não queremos mais sofrer desnecessariamente, sofrer na mão de homens, na mão de pessoas que não tem o temor de ti, Jesus, nos ajude a tomar conta da nossa vida, porque nós precisamos do senhor e estamos aqui reconhecendo que sem o senhor nada podemos fazer, nos ajude, senhor, a viver neste mundo e guardar a nossa fé até o último dia, porque a tua palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, Jesus, nós queremos estar contigo um dia na eternidade, mas nós queremos também que nós já estamos vivendo essa eternidade, quando entregamos a nossa vida ao senhor, o senhor entra e faz morada para sempre, então nós cremos que o Espírito Santo há de nos guiar, há de nos consolar todos os dias da nossa vida, Jesus, eu não posso fazer aquilo que não está ao meu alcance e tem muitas pessoas me pedindo orações, tem muitas pessoas clamando por um milagre, estão desesperadas, sobrecarregadas, Jesus entra com providência nesse lar, nessa casa, nessa mulher que está cansada de cuidar do filho, ô Jesus, neste marido que está cansado do casamento, livra no senhor das armadilhas do diabo, das mentiras de satanás, que nós possamos clamar dentro de casa, em cada cômodo e dizermos, Jesus é o senhor da minha família, ô aleluia senhor, como é bom podemos louvar de todo o nosso coração, como é bom podemos decretar no reino espiritual que nós somos de Jesus, profetizarmos a vitória, louvado seja o teu nome, senhor, por tudo que o senhor tem feito e por tudo aquilo que o senhor ainda vai fazer em nossas vidas, amém, glória a Deus. Meus queridos irmãos, não percam essa unção, não percam a presença de Deus por nada, não troque a presença do senhor por migalhas, pelos prazeres passageiros deste mundo, como vale a pena esperar no senhor, aguardar por ele com paciência, Deus é aquele que abre o mar vermelho, mas ele também abre as portas na sua vida, ele é aquele que faz com que todo embaraço caia por terra, se você tem algum embaraço na sua vida, seja físico, espiritual, seja uma causa na justiça, um problema familiar, um problema de relacionamento, não importa, Jesus é aquele que nos liberta de todo o julgo, de toda a escravidão, amém? Então tome posse da tua vitória, continue ouvindo comigo essas orações, todos os dias eu tenho atendido o chamado de Deus de fazer uma oração com você e tem sido maravilhoso e eu louvo a Deus pela sua vida, continue firme com Jesus e se nós não nos encontrarmos aqui nessa terra, um dia nós vamos nos encontrar na eternidade com ele, amém? Eu desejo o melhor pra sua vida, eu desejo que todos os dias você veja o sobrenatural de Deus na sua vida e na sua família. Um grande abraço e eu te espero até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.